O senhor afirmou na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal que o senhor é amigo do Mauro Cid, não é isso? Bastante. Perfeito. O senhor acredita que o Mauro Cid, ele mentiu na delação ao mencionar reuniões de Bolsonaro para cooptar as forças armadas com o discurso golpista? Essa delação do tenente-coronel Mauro Cid, ela não foi publicada em lugar nenhum. Ninguém tomou conhecimento dessa delação, está sendo utilizada esse termo, delação do coronel Mauro Cid, indevidamente. Eu não sei o que o Mauro Cid falou na delação e ninguém sabe. Mas olha só, general, o senhor confirma que algumas vezes ele participava dessas reuniões presencialmente, não é isso? Pelo amor de Deus. Não, não, eu vou chegar, por gentileza, general. Eu só estou falando que ele estava lá. Eu não estou falando que ele participava, deliberando, nada disso. Ele presencialmente, algumas vezes, se fazia presente, como estava na foto, não é isso? Ele se fazia presente quando o presidente pedia... Perfeito. Cid, senta aí que eu vou precisar falar com você. Eu sei, eu sei, general, mas olha só... Não era por iniciativa dele... Não, eu concordo, não tenho dúvida disso. É a mesma coisa que esse rapaz que tem, aqui serve café para nós pacientemente. Perfeito. Ele não é participante da reunião. Eu sei, eu sei, eu sei. General Helena, eu só quero, vamos tentar colocar aqui uma ordem nas coisas, porque mesmo o rapaz que serve o café, ou o assistente, ou o consultor, existe aqui uma figura dentro do Código de Processo Penal no artigo 202, toda pessoa poderá ser testemunha. Então, nós temos ali, essa é a qualidade de uma pessoa na obtenção de provas. Seja uma prova de natureza objetiva, que são as provas técnicas, mas nós estamos falando aqui de uma prova de natureza subjetiva, que é testemunha. Tanto é que a lei de proteção à testemunha e réu colaborador, que é a lei 9.807 de 99, ela estabelece isso, quais são as testemunhas, quais são as provas de natureza técnica, que são as provas objetivas, e as provas subjetivas, que são a prova testemunhal. Então, nada disso impede isso enlamentar. Ele pode ter participado dessas reuniões, ele não ter o papel deliberativo, obviamente que não terá, mas tudo que ele presenciou ali, ele vai poder, sim, testemunhar na qualidade de testemunha. Então, eu só queria reforçar isso, porque não é uma questão de minimizar a participação, é uma questão de constatar que quando se debatia qualquer comportamento que atentasse contra a democracia ou se discutisse minuto de golpe, a pessoa que quem estava naquele espaço fisicamente, óbvio que você tem ali aquelas que vão atuar diretamente, mas você tem aquelas que estão ali de forma incidental e que terão a sua atuação analisada oportunamente na qualidade de testemunha. Então, é só nesse contexto que eu quero aqui deixar claro essa argumentação. Eu queria também aqui argumentar com o senhor, general, que o senhor falou que são muitas as atribuições do GSI, e eu também concordo que são muitas, mas eu quero lembrar uma delas. Uma das atribuições do GSI está estabelecida no artigo 10, inciso 2 da lei 13.844, que estabelece essa competência, e eu vou ler para o senhor, aspas, a competência do GSI, analisar e acompanhar assuntos com potencial risco, prevenir a ocorrência de crises e articular seu gerenciamento na hipótese de grave e iminente ameaça à instabilidade institucional. Nesse contexto, eu pergunto, o GSI cumpriu a norma e produziu relatórios de inteligência sobre os acampamentos golpistas que estavam instalados em Brasília e pelo Brasil desde o fim de outubro? A competência do GSI é essa, eu estou perguntando. Eu estou explicando para o senhor que no artigo 10 está estabelecendo que a competência dela é essa, de analisar e acompanhar os assuntos com potencial risco, prevenir a ocorrência, articular seu gerenciamento na hipótese de grave e iminente ameaça à instabilidade institucional. A minha pergunta é, o GSI cumpriu a norma e produziu os relatórios de inteligência? Sim. E qual foi o resultado? Eu não tenho de cabeça o resultado de todos os acampamentos, mas foi encontrada alguma arma na mão do pessoal dos acampamentos? Foi encontrado, foi cometido... Deixa eu só corrigir, porque não é questão, crime não é só ter uma arma, não. Crime é atentar contra a democracia, crime é atentar contra os poderes, crime é atentar contra as instituições. Sabe quantos tipos penais, eu vou refrescar a memória do senhor, sabe quantos crimes que nós temos no país, contando o Código Penal, Legislação Penal Especial, são mais de dois mil tipos penais. Nós não podemos ter uma visão simplista de falar que... da arma, pura e simplesmente. Nós estamos falando que teve um atentado à bomba, à bomba, coisa que nunca aconteceu no Brasil. Nós tivemos atentados à sede da Polícia Federal. Nós tivemos atentado à sede da Polícia Federal. Ora, nós temos que entender que... Nós temos que entender que essa é a função do GSI. E o senhor, na qualidade de ministro do GSI, tinha que estar produzindo esses relatórios. E tinha que estar dando uma resposta para desarticular isso. Porque nós tivemos quatro anos de ataques à democracia. Nós tivemos quatro anos de ataques atacando as instituições e os poderes. Ora, defender ditadura, general, em plena democracia é fácil. O difícil é você defender a democracia estando em uma ditadura. É isso que é o difícil. É isso que é o mais difícil. O GSI havia monitorado o risco de insurgência que terminou na invasão da sede da Polícia Federal em 12 de setembro? Porque teve um... 12 de dezembro? Houve uma invasão à sede da Polícia Federal. O GSI monitorou esse risco de insurgência? Não. Não. Isso aconteceu no final da tarde, início da noite? Não havia nenhum indício que isso iria acontecer? Olha só. Tinha acampamentos golpistas pelo país, general. Acampamentos de pessoas falando que nós tínhamos que fechar o Supremo e o Congresso Nacional. Isso é muito grave. Nós temos a função do Ministério do GSI como uma força ali. Nós sabíamos essa articulação e ataque às instituições que estavam acontecendo. Vamos refrescar a memória aqui. O ex-presidente atacou a ordem dos advogados do Brasil. O ex-presidente participava de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Supremo e Tribunal Federal. Olha, atacava as instituições. Falava que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado. Olha, nós temos que entender que essa é a função. Então, nós tínhamos esses ataques às instituições e que o senhor estava à frente desse Ministério e que a função do GSI, conforme determina o artigo 10, era analisar, acompanhar e monitorar para ter uma atuação contundente ali. E isso não foi feito. Ao contrário, eu pergunto ao senhor, o senhor conhece o senhor Romário Garcia Rodrigues? E o senhor Michel Ivonei Santos Fontes? Não, eu vou falar para quem são eles. Eles eram golpistas que foram presos aqui no dia 8. Mas o senhor recebeu eles no gabinete do senhor. Olha, o ministro do GSI recebe pessoas que atentaram contra os poderes aqui em Brasília, seja na Câmara dos Deputados, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto. E o senhor, como ministro, o senhor recebeu dois golpistas. E isso o senhor tem que responder. Essa é uma realidade. Deputado, vossa excelência. Eu quero falar... Também... Vossa excelência. Não, deixa eu só complementar aqui. Ao menos 73 ocorrências criminais, incluindo estupro, roubo e porte legal de armas, foram registrados no acampamento bolsonarista, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Está aqui. Então, ter essa visão de que não era... Era um acampamento ordeiro. Ordeiro foi o que fizeram aqui no dia 8? Ordeiro foi atacar a democracia? Ordeiro foi atacar o Poder Judiciário? Ordeiro foi atacar a Câmara dos Deputados? Ordeiro foi atacar o Senado Federal? Ordeiro foi atacar o Palácio do Planalto? É isso que tem que ser dito. O senhor fala que a função era monitorar ou não monitorava. Ataque à Polícia Federal não foi feito absolutamente nada para coerir esse tipo de conduta. Ataque à bomba, nada foi feito. E o senhor recebe golpistas. E o senhor recebe golpistas na qualidade de ministro do GSI. É lamentável. O senhor acredita... O senhor acha que eles andavam por um crachá de golpistas? Essa é a função do senhor. Essa é a função do GSI. É para isso que existe a função do GSI. Olha, o serviço de inteligência é para isso. O GSI é para isso. O acampamento estava numa área militar. Eles tinham cartazes golpistas. Eles tinham cartazes golpistas. Essa era a função do senhor na qualidade de ministro do GSI. E o senhor, infelizmente, não fez. E o senhor, infelizmente, não fez. Agora, nós temos que enaltecer que as Forças Armadas são instituições de Estado. E que pessoas como o senhor passam. Mas as instituições vão permanecer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.